Boa tarde, boa tarde, quem fala é o Marcel Craveiro da Mabjump Escola de Paraquedismo. Agora em Palmas com o Neto Palaneto. O que tu arrumou de última hora para estar vestido com esse macacão, esse equipamento, irmão? Ah, cara, é um sonho de infância, cara. A gente sempre vê na TV e apareceu a oportunidade, agora vamos lá. Irmão, que me alegre ver sorriso na sua cara. Excelente, vamos sorrir lá em cima agora. Já é, já é. Abração, olha o chefe aí, olha o chefe. Olha o chefe aí, olha o chefe. Essa é a 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 Just one more fight About a lot of things And I will give up everything To be on my own again Free again This time I'm gonna let it all Yo, guys, this time I'm gonna let it all It's my way, it's my way, my way This time I'm gonna let it all go down This time I'm gonna stand up and shout I'm gonna make my way It's my way, my way, my way It's my way It's my way You never know You never know Where you're gonna go Someday you'll Say things my way Uh, my friend What a jump Thank you Thank you for the experience Look at that beautiful Thank you Palmas, thank you Mobjump Thank you, I went Check out 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 Obrigado.